A CIDADE NO BRASIL A gente começou a se aproximar Tá chegando a Fidiana e tem muito pedido Tá todo mundo de cabeça cheia E aí só quer desaguar Mas eu tenho sonhado muito com mais esses dias Como eu penso muito Às vezes eu preciso descarregar Ai meu amor Tem muita bicha no mundo Tu acha que na fábrica tem só vocês dois, bem louco? Esse vestido aqui foi tu que fez? Você gasta? Ah, eu adorei Gente, esse é o Elias Oi querida Pode desenhar um arroba também, por favor? É possível? Pode desenhar a roupa pra família inteira E aí querida A natureza O Elias Você vai quem tá bom? Ninguém vai dar falta de nada, viagem Quem fizer gol a gente leva pra dormir lá em casa A mesma gente perdida Em sua infinita grandeza Você gosta de trabalhar aqui, Elias? Gosto As relações de trabalho são muito delicadas Esse desenvolvimento com as pessoas da fábrica, por exemplo, me preocupa A gente não precisa diferenciar as coisas, né? Acho que você podia separar mais as coisas, sabe? Vou te confessar que às vezes nem eu me aguento Pra ser tão viado assim Precisa ter muito mais, muito talento Vou te confessar que às vezes nem eu me aguento Pra ser tão viado assim Precisa ter muito mais, muito talento, hein? Talento, hein? Talento, hein?